A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou nesta segunda-feira a suspensão da fabricação, distribuição, comercialização e consumo de todos os lotes dos alimentos de soja da marca ADES, produzidos na fábrica da empresa em Minas Gerais. De acordo com a Anvisa, houve uma falha no processo de higienização das máquinas da linha de produção, o que resultou em embalagens contendo solução de limpeza. A Anvisa tem uma central de atendimento ao consumidor para esclarecimentos de qualquer dúvida. O telefone é o 0800-642-9782.